Bens de uso coletivo, como praças e academias públicas, precisam de manutenção. A higienização é uma das etapas para conservar esses bens. Entenda. Uma bela fonte, um balanço para brincar, bancos para sentar e descansar, e até equipamentos para fazer ginástica. Será que a população pode confiar na higienização dos bens de uso coletivo? A questão da limpeza, as grandes praças da Regional Sul, eu tenho equipe fixa, de segunda a sexta-feira, então elas fazem toda essa limpeza de recolhimento de papel, de sujeira, em todas as praças. Especificamente da questão, um aparelho para você chegar e estar limpando, a gente não tem esse planejamento. A gente tem assim, quando a gente percebe que vai, a gente tem que fazer a pintura, aí a gente, dentro do nosso planejamento, você tem que fazer, lixar, preparar a superfície, e aí fazer a pintura. O magistrado destaca a responsabilidade objetiva do cumprimento dessa função. Neste campo, nós poderíamos dizer que, em regra, os próprios titulares desses bens, ou seja, por exemplo, no caso de uma rua municipal, a prefeitura é responsável em primeiro plano. E existem aquelas situações em que a administração pública, o poder, concede ou permite a outrem, a terceiros, ele transfere o cuidado relacionado àquele bem para uma terceira pessoa. Nesses casos, a gente tem uma responsabilidade que, de certa forma, se divide. Em uma praça como esta, passam milhares de pessoas todos os dias. Algumas vêm para descansar, outras para fazer exercícios, e até mesmo para trazer as crianças para brincar e os cães para passear. Atividades distintas que geram demandas específicas de higienização dos ambientes e dos mobiliários. Leonardo mora em apartamento e traz o cão todos os dias para passear. Devido à exposição do animal no ambiente, ele tem uma preocupação. Essa praça aqui, há uns 3, 4 anos atrás, ela era, inclusive, foco de carrapata e foco de pulga. Ultimamente, ela melhorou muito nesse aspecto. Apesar da responsabilidade objetiva do município, é preciso lembrar que o cidadão não tem só direito. Então, ele tem que sair desse conforto proporcionado pelo comodismo e enfrentar esses desafios que a vida em sociedade coloca para todos nós. É uma responsabilidade também do cidadão encarar essa tarefa, de fazer com que os nossos bens realmente estejam sempre em condições de bom uso, estejam sempre eficientes para a utilização de todos. Para esse frequentador, a questão da higiene ainda merece um olhar mais completo do poder público. A higienização vai muito mais além do que manter limpo, no meu ponto de vista. Eu acho que uma praça deveria ter banheiro público, deveria ter fonte de água, não só para beber, como para lavar as mãos, que é um procedimento altamente educativo e higiênico, manter as mãos limpas. Infelizmente, no Brasil, a gente não percebe esse tipo de conduta. Há praças e mobiliários públicos que são administrados em parceria com a iniciativa privada. Como o projeto Adote um Verde em Belo Horizonte. Quando a pessoa quer adotar toda a praça, inclusive com o mobiliário, a gente coloca nos termos de parceria que ele vai ser responsável por tudo. Então ele toma conta de todo o espaço público. Mas como é uma parceria, a gente também abre algumas exceções, onde a prefeitura entra com parte da reforma ou parte da manutenção e o nosso parceiro com o restante. Ele pode entrar com toda a recuperação da praça e a prefeitura entra, por exemplo, com o cuidado com o mobiliário urbano. Se essas parcerias não forem bem feitas, corre-se o risco de prejudicar o cidadão. Esse tipo de assunto já virou caso de justiça. O terminal rodoviário de Pouso Alegre era cedido, concedido a uma empresa que explorava os banheiros do terminal. E houve, então, o término dessa concessão e daí surgiu a discussão para se decidir. A empresa querendo continuar, a prefeitura querendo tirar. Então são vários processos das mais diversas questões envolvendo bens públicos.